Oi gente, tudo bem? Então, hoje nós não temos uma loucurinha. Hoje eu tenho uma história para contar para vocês. Eu apresento para vocês a minha filha Fiamma. Essa é a minha princesa que teve o AVC na gestação dos gêmeos. Vocês vão ficar com um vlog, um pouco da festa, né? De um aninho deles e um aninho dela. Porque a Fiamma, ela renasceu depois que ela teve o AVC. Vocês já viram pela mídia muitas histórias de mulheres que têm esse tipo de problema na gestação, né Fih? E não sobrevivem. Mas a Fih está aqui hoje para contar para vocês um pouquinho do que que é estar aqui hoje para falar que ela tem dois bebezinhos, um milagre do Senhor. Conte um pouquinho para os seguidores, filha. É, eu tive um AVC no dia dia 18 de agosto, 19 de agosto de 2018. Estava com 19 semanas de gestação. É, foi um período bem difícil, porque a gente não imagina que uma gestante vai ter um AVC, né? E, enfim, foi um período bem complicado, porque eu tive uma falha muito grande de acompanhamento por parte do meu obstetra. E, então, eu tive um aumento da lesão que deu no cérebro, 40 dias após o AVC. Se essa lesão não aumentasse, eu teria um segundo AVC e já tinham me dado um ultimato de que ou salvariam a minha vida ou a vida dos bebês. Graças a Deus que, quando aconteceu esse episódio, 40 dias depois, eu consegui um médico que me acompanhou. Eu tentei com sete obstetras. No sétimo, ele aceitou acompanhar meu caso porque ninguém queria pegar a bomba. E, aí, então, ele me acompanhou, ele me deu toda uma assistência. Ele me passou uma medicação para que eu não tivesse nenhum problema de coagulação e tal, para que eu não voltasse a ter o AVC. Mas, essa medicação também me colocava em risco porque ela afinava o sangue. Então, eu poderia ter um aborto espontâneo. Mas, graças a Deus, nada disso aconteceu. Os bebês nasceram no dia 18 de dezembro de 2018, às duas e quatro e duas e cinco, na tarde. Foi, assim, no susto. Eu fui, a princípio, para uma consulta de rotina, só que no hospital. Só que o meu médico já estava sabendo das coisas, só não queria me assustar porque, realmente, já estava muito próximo do parto. Eles nasceram de 34 semanas. E foi, assim, realmente uma situação complicada. Davi teve um pneumotórax, pegou infecção na UTI no Natal, fez uma cirurgia no pulmão, teve que botar dreno. A Giovana, apesar de estar bem melhor que ele, também estava dentro de uma UTI em estado grave, mas não tão grave quanto ele. Então, foi uma situação delicada, né? Foi um ano de, realmente, de aprender a viver de volta, aprender a ter mais paciência, ter mais força, ter mais fé. Foi desafiador. Nós estamos aí. É isso aí, gente. Então, para você que está passando por uma situação semelhante, não esqueça. Então, existe um Deus e esse Deus, ele não falha. A prova viva está aqui e os bebês, também, vocês vão ver, vão conhecer, Giovana e Davi. Giovana já é mais rápida, né, que é muito mais rápida. Já está começando a andar. Davi já está começando a engatinhar, também. Então, para nós e para mim, como mãe, é um privilégio poder, ela hoje está aqui, contando para vocês, que somos praticamente 14 mil aqui no canal, né? Foram os abençoados que nos seguem e nos assistem aí, também. Mas, se inscrevam. Assim, vocês podem levar essa história da Fiamma para outras pessoas, outras mães, aprenderem que não podem desistir. Se um médico te abandona, vá atrás de outro, porque esse médico que, ele comprou a briga da minha filha e salvou a vida dela, porque Deus o usou. Foi um anjo. Doutor? Doutor Humberto Grisa, de Balneário Camboriú. Atende no Hospital Santa Luísa, ele é fantástico. Uma benção de Deus. Eu só tenho a agradecer. Verdade. Então, é isso. Espero que vocês tirem proveito dessa história, que nós, a gente, hoje, está aqui abrindo o nosso coração. Pós-Festa. Pós-Festa, é, pós-Festa. Olha, ela ainda está. Dine Eugênio aqui, olha que linda. A vovó já não está mais tanto, né? Já vai, já vai perder o glamour, a gente vai arrancar. Já. Nossa Senhora. Já vai perder o glamour, já. Já estou sem roupa, já do aniversário. O príncipe já vira sapo. Mas é assim, amados e amadas, meus maluquinhos e maluquinhas, por sabão e por vida. Porque não fazemos só sabão. Temos vida, né? Aqui atrás dessa câmera tem mães, mulheres, avós, que têm uma vida. E hoje eu quis compartilhar com vocês um pouquinho da realidade da minha família. E vocês verão assim, rapidamente, alguns dos meus familiares no vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada. Acompanhe o canal. Não esquece de dar o joinha e se inscrever. Ative o sininho, que vocês vão receber em primeira mão todos os vídeos. É isso aí. Obrigadão. Um beijo e Feliz Natal. Feliz Natal da família mais maluquinha do YouTube. Tchau, amores. Feliz Natal da família. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.